Senhoras e senhores Pelotão 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 Sentido Pelotão Atenção Esquerda, direita, esquerda, direita Vamos dançar Desconecte na festa Pelotão Atenção 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 Vamos dançar! Que soubesse na festa! Que ela dá atenção! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 伊 rh tom jord! 1, 2, 1 2, 1 1 2 4 5 O que é isso?